O que é quase proibido, quase proibido de você anunciar no Facebook? Não sei se você viu o vídeo passado que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre que era proibido. Cara, não pode, acabou e ponto final. Mas tem uma outra classe que chama de restrito. Ó, cara, a princípio não pode, mas se você obedecer XYZ, aí eu deixo você anunciar. Isso é o que eles chamam de conteúdo restrito. Poder pode, mas com algumas restrições. Enfim, eu vou passar alguns aqui, mais uma vez como no vídeo anterior. Vou fazer rapidinho pra não ficar, assim, lendo muita coisa aqui. Se quiser ver tudinho, é só acessar esse link aqui que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Então eu vou falar uma coisa ou outra e vou dar meu comentário. Cara, bebida alcoólica, pode? Pode, desde que você obedeça a leis aplicáveis no local onde você está anunciando. Ponto. É só ler aqui, eu não vou ficar lendo não. Depois você lê aí de boa, mas fica atento que tem coisa que é proibida. É diferente o que é proibido e o que é restrito. Encontro. O que acontece? Assim, pelo que deu a entender aqui é o seguinte. Serviços de encontro online só são autorizados com autorização prévia, por escrito. Cara, que burocracia, velho. Eu nunca tentei fazer isso aqui. Quero nem passar por essa parada aqui, por essa tortura de ter que mandar um formulário pra não sei o que e tal. Bom, já sabe que poder pode. Tipo dating, lá fora acima de dating. Mas, tem que mostrar o formulário e tal. É meio que burocrático, né? Jogos de azar também está classificado como restrito. Que ajuda com loteria estadual, né? E aqui, ó. A farmácia online. Eu até passei por esse perrengue há pouco tempo, que eu tinha um cliente de farmácia. E queria fazer anúncio, mas aí eu falei, cara, assim, de cara de cara não dá, né? A gente tem que ter, primeiro, uma autorização prévia por escrito, né? Enfim, aí acabou que a cliente até desistiu. Quando viu o tamanho da burocracia, ela preferiu investir em marketing orgânico, né? Vídeo em YouTube, postagens em massa em Facebook, Instagram e por aí vai. Enfim, ó, assiste do ofício. É, vamos lá. Suplementos, assinatura, produto financeiro, beleza. O que mais aqui? Tem uma sobre política, eleição. É, produto... Ah, criptomoeda. Cara, isso aqui eu acho que é coisa nova, tá? Eu não sei o quão novo é isso, mas deve ser. Porque criptomoeda é um mercado novo, né? O Facebook já tá aqui, né? Tirando o fiofão da reta, porque olha só, cara. É um mercado novo, não se sabe, assim, certinho o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado e tal. Pode ter coisa de pirâmide envolvida, enfim. Eu não sou especialista em criptomoeda, mas enfim. A minha interpretação aqui é que o Facebook tá tirando o fiofão da reta. Ó, até vou deixar, mas primeiro fala comigo. Vamos pedir uma permissão pelo inscrito. Deixa eu avaliar antes, aí depois eu deixo você fazer ou não. É isso que eu tô entendendo dessa leitura aqui, tá? Tratamento pra alcoolismo e toxicodependência. Nossa, quase que não consigo ler isso aqui, Jesus amado. Então, esse aqui também tá incluído no restrito, né? Então, o Facebook requer que anunciantes que querem veicular tratamento de dependência com direcionamento dos Estados Unidos sejam certificados pela... Rapaz, não sei nem o que que é isso aqui, velho. Mas só sei que tem que solicitar uma permissão pra anunciar... Bom, eu particularmente sou afiliado de um produto que ainda nem comecei a divulgar. Chama de Livrem. Eu acho que ele vai se encaixar aqui, ó. Livrem. Ele vai se encaixar exatamente nessa parada aqui, ó. É uma forma pra você eliminar a vontade de fumar. Cara, ele tá me falando aqui, amigão, olha só. É o tratamento de toxicodependência? Putz, é. Então, já sei que eu vou ter problema pra anunciar o Livrem, né? É o que chama de mercado black, né? Cara, costuma dar bloquinho em conta. Mas, o produto tá aí. E tá vendendo, tá? Aqui, tem até garotinho em propaganda que é o Drauzio Varela. Enfim, esquece essa coisa de que... O que não pode, não dá. Às vezes, dá sim. E o que é restrito, não dá. Dá sim, deixa que você obedeça algumas políticas dentro do Facebook ali. Assim, é como se fosse o Facebook tentando te botar numa rédea. Cara, olha só. Pode fazer, mas vai com cuidado. Por quê? Se você fizer bosta aqui na minha casa, aqui dentro, quem paga sou eu. É assim que ele pensa. É assim que o Facebook pensa. Por isso que ele se... Não é que ele se retrai. Ele se protege muito a marca, né? Se ele deixa por ti pra isso aqui, a bola é carnaval. Jesus, o nego ia, porra, anunciar o que quisesse aqui. E aí vira uma bagunça. E aí recai em cima de quem? De quem veicula o anúncio. Que é quem? Facebook. Ou seja, tudo isso aqui, toda a política que ele faz, é pensando em proteger a própria marca. No caso, Facebook e Google também faz isso. Ufa! É isso então. Vamos ficar por aqui. Esse vídeo aqui foi só. Bate o papo rapidinho. Bate o papo leve. Nem li nada não, tá bom? Depois você pega o link que vai estar aqui embaixo e você lê tudo detalhadamente, tá bom? E se você quiser anunciar alguma das coisas que apareceu por aqui. Ah, quero anunciar a farmácia. Cara, já sabe que tem que ter a atualização prévia. Enfim, dá uma lidinha que você vai ver tudo de boa aqui. Jóia? Vou ficar por aqui então. Dá um likezinho no vídeo. Taca a mãozona aí nesse sininho maluco. Se inscreve pra ficar ligado nos próximos vídeos. Paz e luz e até o próximo.